Irivo está de novo em alerta com a possibilidade de ver o seu representante sair da casa. Alguns familiares e amigos resolveram juntar-se para mostrar que não será por falta de apoio que o candidato sairá no próximo domingo. Por que é que acha que o Zé Miguel está assim tão neutro em relação aos dois grupos que se fala que existem na casa e ele não parece pertencer a nenhum? Ele está neutro porque ele tem a noção que os grupos quando se formam que se atacam e ele é contra esta situação. O seu filho é conhecido por ser um homem dos mil ofícios, é professor de matemática, é consultor financeiro, dá cursos, dança no rancho, foi candidato a presidente da junta naquela ranja-tempo para tantas atividades. Olha, ele como sendo um gestor, é parte daí, nasce realmente um gestor que tem que saber gerir o seu tempo. E como é que o Zé Miguel gostará de ocupar o tempo livre? Gosta muito de cozinha, dos bons petiscos, um arroz de cabidela. Ah, ainda revela alguma queda para a culinária. A tia alguma vez provou alguma iguaria feita pelo Zé Miguel? Não, não, não porque as coisas saiam sempre um bocadinho mal. E será que lhe sobra tempo para mais alguma coisa? Ele, a casa, trouxe sempre algumas namoradas que as apresentam à família, sempre com todo o carinho. Porque o meu sobrinho, sem dúvida alguma, ele é um galá. É maior, ele é maior. Quando o Zé Miguel entrou na casa, contou-lhe o segredo. Ah, e isso já estamos a falar de outro assunto. Porque assim, há alguns segredos por colar e o deles estou à espera, estou à espera de ver. E de facto, e até é bastante curioso, mas deste momento não sei. Os dois que ainda faltam revelar, qual é que custava mais que fosse do Zé Miguel? Ah, só dava 250 relações, sem dúvida alguma. Não era demais? Não, não. Meninas que se cuidem. A família não podia estar mais do seu lado e quando toca a dar-lhe força... Estou com bastante saudades dele, evidentemente como mãe, mas eu sei esperar até 31 de dezembro. Continuo conforme tem sido até agora, tenho o apoio dos amigos e da família. E enquanto não chega dia 31 de dezembro, os amigos, claro, fazem tudo para compensar a ausência do concorrente. Zé Miguel, estou a fazer o teu trabalho, mas até janeiro tens perdão. Zé Miguel, beijinho! Zé Miguel, força! Vem só em janeiro, estamos contigo! Zé Miguel, amigo, e Deus está contigo! Zé Miguel, beijinho! Zé Miguel, beijinho!